Essa dificuldade que o autismo me traz me atrapalhou na minha vida acadêmica, na minha vida, no meu trabalho e até hoje no meu dia a dia. Um dos meus maiores objetivos em trazer as minhas dificuldades aqui no canal é que outras pessoas possam ou se sentir não sozinhas, né? Saber que tem mais pessoas se sentindo como elas. E que também que eu possa servir de inspiração de alguma maneira pra que da maneira como eu vou reagindo aos meus obstáculos, talvez você possa reagir também, você possa ajudar aquelas pessoas ao seu redor. Recentemente eu postei um vídeo lá no Instagram onde eu comento sobre uma dificuldade muito grande que o autismo me traz e dificuldade essa que pode parecer tão boba. Mas, gente, ela me traz crises, ela me traz um mau humor e o pior de tudo, ela me traz a procrastinação. Eu não consigo fazer uma atividade, seguir com uma instrução ou fazer algo em específico, né? Quando alguém me pede algo, se eu não entendi o que a pessoa quer, se eu não tô entendendo o porquê de fazer aquilo, ou se aquilo tá complicado demais, ou se eu não entendi o passo a passo, se eu já me perdi na explicação, eu simplesmente me bloqueio. Eu começo... Antes mesmo de eu começar a executar ou tentar, eu já entro em crise, eu já fico nervosa, eu já começo a pensar em milhões de coisas e eu vou procrastinando e procrastinando e deixando aquilo por último. Eu vou fazendo todas as outras coisas que eu já entendi e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E eu lembro que muitas vezes os professores pediam pra gente fazer algum trabalho, alguma... sei lá... não lembro, alguma entrevista ou algum questionário. E eu olhava aqui e pensava... Pra quê? Pra quê? O que que isso vai me trazer? Onde que isso vai me ajudar? Ah, lembro de pensar isso na escola também. E eu lembro de muitas vezes até questionar os professores, tá, e quando que a gente vai usar isso no nosso dia a dia de verdade? E aí eles falavam, ó, quando vocês vão usar eu não sei, mas aqui precisa pra passar de ano, então precisa saber. E eu ficava indignada com essas respostas, porque, tipo, pra quê aprender algo que eu sei que eu não tô usando? Então eu sempre tive muito dessa dificuldade em simplesmente fazer algo que estão me pedindo por eu não entender o objetivo. Uma outra coisa que me atrapalha muito em relação a isso é justamente a pessoa me explicar que é pra eu fazer algo e eu não entender o que a pessoa quer, eu não entender o objetivo daquilo. Sabe, por exemplo, ah, escreva pra mim um texto sobre isso. Tá, mas o que que você quer com esse texto? O que que você quer atingir? Pra quem que você quer falar nesse texto? Qual, o que que você quer que as pessoas sentam nesse texto? Qual informação, sabe, assim, muitas pessoas têm o costume de dar as informações de uma forma muito vaga, sabe? Só jogam ali informação. E muitas pessoas acabam conseguindo captar o que que é necessário. Mas eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade, eu fico pensando e matutando, e se eu não converso com outras pessoas pra conversar sobre essas ideias, sobre o que me foi pedido, eu fico mais nervosa ainda. E assim, acontece até hoje, tá? Eu tenho 33 anos e acontece até hoje. Eu lembro uma vez que uma professora da Summer mandou uma tarefa pra ela, e a tarefa era assim, colete diferentes tipos de folhas. E aí eu fiquei pensando, que folhas? Folha de árvore, folha, papel sulfite, papel cartolina, papel cartão. Gente, que vergonha. Eu não sabia qual que era. E assim, conversando em casa, pela lógica, todo mundo falou, ó, eu acho que é folha de árvore. Folha, tipo, da grama, da flor, do que cai da, né, da árvore e tudo. Mas até eu me ligar, eu lembro que até comentei sobre isso no Instagram, e muita gente falou, ó, ficou meio assim, ela não explicou exatamente, ela não foi muito específica mesmo do que ela tá pedindo, mas a gente acha que é folha de, né, de planta e tudo mais. Então, além de eu comentar sobre essa minha dificuldade aqui com vocês, eu quero trazer uma solução pra quem passa essas instruções primeiro. Então, quando você vai dar uma instrução pra uma pessoa autista, seja muito claro. Mas não assim, ah, aquilo ela vai saber. Não. Fale como se eu estivesse falando assim, explicando A mais B mais C, sabe, explica tudo certinho. Seja claro no que você tá falando. Fala os seus objetivos. Olha, com essa atividade, eu vou querer fazer com que as pessoas sintam vontade de vir aqui. Ou com essa atividade, eu quero que as pessoas sintam orgulho da nossa organização. Quero que, sabe, seja específico com o que que você quer e por que que você tá pedindo aquilo. Uma outra dica que eu dou é seja específico também no passo a passo. Às vezes pode parecer algo bobo pra você, mas você explicando exatamente o que, como é feito, vai ajudar demais, sabe? Tipo, ó, então primeiro você vai lá no quarto, pega o celular que tá guardado na gaveta, daí você traz aqui o celular pra mim, a gente vai escrever juntos isso, 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 isso. Aí você vai pegar essa mensagem, vai escrever, sabe? Dê o passo a passo. E muitas pessoas podem pensar, nossa, mas que frescura, ai, vou perder maior tempo fazendo isso, ai, que difícil. Mas, gente, os autistas têm uma capacidade incrível pra muitas coisas. E eu não tô generalizando, claro, até porque cada autista tem interesses diferentes, cada autista gosta de uma coisa, cada autista é bom em determinada coisa. Mas todos nós temos uma grande capacidade em fazer coisas muito incríveis se a gente entendeu o porquê, se a gente entendeu o como, se a gente entendeu o objetivo. Então não é melhor você sentar, explicar o que é pra ser feito e essa pessoa te entregar algo muito bom do que você só mandar de qualquer jeito e a pessoa não vai conseguir fazer, vai ficar nervosa, e daí você vai ter que fazer, enfim, os dois vão ser beneficiados. Você vai ser beneficiado como patrão, como professor, como mãe, como pai, como cônjuge, como filho. Vocês vão ser beneficiados em dar uma instrução específica pro que essa pessoa quer. E essa pessoa autista também vai ser beneficiada entendendo exatamente o que é pra ela fazer. E, gente, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, quando a gente veste a camisa pra uma coisa, não tem barreira que vai impedir a gente de conquistar ou de fazer aquilo, gente, sério. A gente, quanto mais ali na garra a gente tiver, mais chances da gente conseguir fazer algo a gente vai ter. Então, ó, aqui, ó, conselho de coração, tá? Ouça esse conselho porque vocês vão ser muito beneficiados com isso. E pra você, que assim como eu sofre com essa questão de seguir, né, uma atividade, um... Enfim, seguir com uma instrução, é... Pergunte, fale pra pessoa, eu preciso saber exatamente o que que é pra eu fazer. Você pode me explicar de novo? E explique isso que eu acabei de explicar. Fale, olha, se eu entender o que você quer, se eu entender o objetivo, eu vou fazer isso que você tá me pedindo com muito mais garra do que se você não me explicar. Então, você pode me explicar o que que é pra eu fazer melhor? Você pode me passar o passo a passo? Ou pra quem que você quer falar? O que que você quer conquistar com isso? É... O que que a gente vai... Pra que que vai servir eu fazer isso? E vocês explicando de uma forma clara, de uma forma ok, sem ser rude, sabe? Tipo, olha, você pode só me explicar aqui, isso vai me ajudar muito no meu trabalho. Se vocês forem claros, queridos, compreensivos, também vai ser muito bom pro outro lado. E é claro, gente, que essas coisas, elas não vão acontecer de um dia pro outro. A pessoa não vai simplesmente plim, aprendi a lidar com você. E nem você vai ai, plim, aprendi, né, eu a lidar com você. Não é assim. Mas, conforme você vai começando, aí a pessoa vai vendo, vai vendo o resultado, vai entendendo, vai vendo que quando ela dá uma instrução, uma instrução muito vaga, ela tem resultado X, você dá resultado X. Quando ela é mais detalhada, quando ela fala melhor, explica mais, você dá um outro resultado. então essas consequências, elas vão vindo. Só que a gente precisa ter paciência e tentar e continuar e seguir ali que eu sei que a gente vai conseguir. Não é algo fácil, porque como eu falei pra vocês, é algo que acontece comigo até hoje, né, eu preciso me controlar muito pra eu não entrar em crise e muitas vezes eu acabo mesmo assim entrando em crise porque eu começo a ficar nervosa, porque eu sei que eu tenho que cumprir com aquele determinado prazo, eu sei que eu tenho que fazer aquilo até tal hora e eu não consigo e daí eu vou ficando nervosa e eu vou procrastinando, então o que eu tô falando aqui não é tipo, ah, só façam aí porque eu não sei fazer. Não, eu também tô lutando, eu também tô tentando e uma dica, gente, um conselho que uma... na verdade muitas pessoas dão esse conselho e eu vou ser só mais uma aqui pra reforçar. quando você acordar todo dia faça sempre as atividades mais difíceis primeiro. Sabe aquilo que você pensa assim, tipo, nossa, ai, ai, eu vou deixar isso pra depois, ai, eu vou responder esse áudio depois, ai, eu vou falar com essa pessoa depois. Gente, não. Por experiência própria e muitas outras pessoas falando a mesma coisa, faça essa coisa assim que você acordar, sabe, tipo, pra se livrar mesmo, com esse intuito, tipo, não, deixa eu fazer pra me livrar. E vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo isso, né, as coisas mais difíceis logo de cara, vocês vão vendo que as coisas vão ficando mais fáceis, as coisas vão ficando mais simples, você vai ficando menos sobrecarregado, você tira uma pressão muito grande de você mesmo, porque você fazendo a coisa mais difícil primeiro, as outras vão acabar sendo mais prazerosas e consequentemente, muitas vezes, você vai ver que essa coisa difícil que você tá achando, às vezes nem é tão difícil assim, né, e você vai vendo, nossa, era só fazer, poxa. Então, assim, ouve esse conselho que eu tô te dando, inclusive, gente, deixa aqui nos comentários alguma atividade que o pessoal, né, que pediram pra você fazer e você não conseguiu, só pro pessoal entender um pouquinho mais com exemplos, né, mais específicos, eu acho que vai ajudar bastante quem vier assistir os nossos vídeos aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, nos vemos em breve, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, já ativa o sininho e até a próxima. Tchau!